Cobertura do primeiro rodeio crioulo de tapes, oferecimento, lojas, quero, quero, fazer parte da sua vida, é tudo pra gente. Galeteria do Talésio, muito mais do que um galeto. Panther Auto Peças, a qualidade e confiança que você precisa para o seu veículo está aqui. Escritório de Contabilidade, Paulo Gelon e Luciane, você e sua empresa merecem confiança. A Leandra Peregrino, corretora de imóveis, o sonho de você e sua família, nós realizamos. Escola de Educação Infantil Monteiro Lobato, muito mais educação para seu filho. Fundação Luzia Tejada e Faculdade São Brás, construindo objetivos. O pessoal aí, tanto a minha expectativa quanto o pessoal aí, é de um grande rodeio aqui em Tapos. A estrutura está bem feita, está bem organizada, o pessoal aí está se agradando e tem tudo pra dar certo aqui. E eu acho que a expectativa é muito boa, acho que vai dar tudo certo. Tchê, minha expectativa do rodeio é uma estrutura de primeira, tá? E até hoje fiquei emocionado quando o Paulinho abriu ali a primeira armada do rodeio, um parque de primeira. E pra mim é 100%, tá chegando o pessoal de longe, foi bem estruturado e o rodeio tá show. Lácemos aí, tá correndo o laço até agora e é isso aí, pra mim é tudo de bom. Bom, rodeio faz anos que não acontece, eu acho que a expectativa é das melhores, porque tudo, todo mundo tá ajudando, né? Cada um contribui o que pôde, eu acho que a tendência é dar certo. Eu ajudei, o Duda pediu pra mim, eu ajudei na parte do portão dos bretes. Eu contribuí com o que eu pude ali e ajudei a parte do portão dos bretes ali. Olha, por enquanto tá bem movimentado, o pessoal tá chegando, a gente tá muito contente, né? Bastante visitantes, pessoas que faziam tempo que estavam com vontade de vir a TAPS e agora estão ganhando muitos parabéns pela cidade de TAPS, pelo nosso rodeio. Tchê, eu acho que vai dar bastante gente, porque eu tenho bastante amigos aí que vão vir de longe pra prestigiar o rodeio, né? O TAPS tava precisando disso, a gente tem muita gente que sai daqui e viaja longe pra poder vivenciar essa tradição aí, né? E eu acho que a perspectiva é a melhor possível. O TAPS merece e tá muito bem feito e muito organizado. Olha, um rodeio que tá muito esperado por todos aí na volta. A expectativa é vir muita gente ainda. Isso aí não chegou nem metade do público que é pra vir pra esse rodeio. Vem bastante gente até amanhã, se Deus quiser. A expectativa é que o pessoal, pelo movimento que a gente já tá vendo, tá tendo sucesso e eu quero deixar registrado os parabéns pra toda a comissão organizadora, que organizou isso aí, que batalhou, que tá batalhando. Eles estão de parabéns. Espero que a chuva não atrapalhe e que seja um ótimo evento a todos. Tchau, tchau.